E aí galerinha do meu amigo Pedro Jorge, olha, sábado dia 2, todo mundo no aniversário do meu amigo Pedro Jorge Vai ser a partir das 19 horas, dia 2 de junho, lá na rua Dragão do Mar 531 Não esquece, o Palhaço Tutu vai estar lá, vai fazer brincadeira, vai fazer um montão de competições Vou levar bem pra você, então todos os amiguinhos, todas as amiguinhas do meu amigo Pedro Jorge Aguardem que o Palhaço Tutu vai estar aí, hein? Tchau, fui!